Fala galera, sejam muito bem-vindos ao DuduzOrNot. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como ter mais personagens 5 estrelas, mesmo sendo free to play. Se você quer saber como fazer isso, então vem aqui e acompanha as dicas. Bom, vamos para as dicas. São 6 dicas maravilhosas que se você seguir, você vai com certeza ganhar mais personagens 5 estrelas. Essas dicas, essas estratégias são as que eu faço e é tipo pra aproveitar o máximo possível das suas gemas. Pra você não desperdiçar suas gemas, suas parmogems, em locais que elas não devem ser gastas. Ok? Então vamos para a primeira dica, que é... Meus amores, por favor, nunca façam recarga de resina usando suas gemas. Nunca! Nunca! Você tá me ouvindo? Nunca! Isso aqui é jogar as suas gemas fora. Então, se você não sabia, inclusive, dessa troca aí que você pode ter feito sem querer algumas vezes, já fica aqui a dica. Nunca recarregue resina por causa que vai gastar as suas gemas. Pelo amor de Deus! Não façam isso. Segunda dica aqui, nunca! Nunca use suas gemas no banner comum. Que, no caso aqui, é o Invocação do Mochileiro. Vocês estão ouvindo? Nunca gastem suas gemas no banner comum. Ai meu Deus! A única forma que eu aceito que você gaste nesse banner é quando você ganha o destino familiar. Que seja de eventos, ou quando você tá upando um personagem e acaba vindo esse destino familiar. Mas nunca gaste suas primal gems no banner comum. Sabe por quê? Porque esses personagens eram principalmente úteis quando a gente tava lá no comecinho do jogo. Agora que a gente já tá com bastante personagens limitados, então eles estão ganhando muito mais relevância do que personagens como esse. Esses personagens não são ruins, essas armas também não são ruins, tem isso em mente. Mas o que tá aqui é muito mais valioso. Ah, independente se você gostar da Yoimi ou não, porque ela é o banner da vez. Mas o que tá aqui é muito mais valioso do que aqui no banner comum. Então nunca use suas gemas pro banner comum. Essa terceira dica de agora vai ser meio polêmica e eu tenho certeza disso, mas vamos lá. Nunca deseje ir num banner limitado por causa de um personagem 4 estrelas. Como assim? Mas esses personagens de 4 estrelas são maravilhosos. Eu preciso deles, das constelações deles. Tudo bem, mas por que você não deve fazer pedidos no banner limitado por causa de 4 estrelas? Porque isso é uma trap. Isso é um scam. Por quê? Que tá junto com a próxima dica e vocês vão entender por quê. Eu já me perdi nos números. Alguém faz a contagem pra mim? Eu me perdi nos números. Vou pôr os números aqui na tela que eu já misturei toda. Mas enfim, qual que é a próxima dica que tem a ver com a anterior? Nunca use suas gemas em banner limitado que você não quer o personagem 5 estrelas. Não é muito segredo, obviamente, mas... Essa que é a trap, entendeu? Quando você, por exemplo, tem um personagem 4 estrelas aqui maravilhoso como a Sayo. Que é nova, que é maravilhosa, todo mundo quer. Mas aí chega nos 5 estrelas que tá aqui no banner, por exemplo, a Yoimiya. Mas você não quer ganhar a Yoimiya. Você só quer a Sayo. Se você só quer a Sayo e não quer a Yoimiya, então, pelo amor de Deus, não gaste suas gemas no banner limitado. É momento... Quando esse tipo de coisa acontece, você tem que guardar suas gemas. E torcer pro próximo banner. Não tem o que fazer. E esperar o próximo personagem que você quer e por aí vai. Porque esse tipo de banner são as traps, meus amores. Que é pra você gastar o que você tem de reserva. Aí você se lasca. Não consegue o que você quer. E aí o banner seguinte que vai vir, que no caso, por exemplo, a Baal. É o banner que todo mundo vai querer e aí você vai tá sem gema. Tá entendendo? E aí é perigoso você tá com um personagem que você não gosta. Que é a Yoimiya. Porque você vai ter ganhado. Mesmo não querendo. E aí quando chega na Baal, você não vai ter gema. Aí você vai fazer o quê? Ah, meu Deus. Como eu fui burro. Como eu fui idiota. Tudo por causa da Sayo. Não cai nessa armadilha. Porque esses personagens 4 estrelas é muito difícil de vir. Porque eles não são garantidos. A garantia que você tem é que existe uma chance maior de vir um desses 3 personagens. Mas não quer dizer que você vai ganhar aquele personagem 4 estrelas que você quer. É mais difícil você tirar um personagem específico 4 estrelas que você quer do que um 5 estrelas do banner limitado. Porque do banner limitado você ainda tem uma garantia de, em até 180 pedidos, vir aquele personagem. Mas 4 estrelas não tem garantia nenhuma. A sua única garantia é que vai vir um desses. Então por isso não cai nessa trap de ficar fazendo pedido por causa de personagem 4 estrelas. E principalmente porque você não gosta dos 5 estrelas. Uma coisa é se tivesse aqui a Sayo, mas por exemplo com a Baal e você quer a Baal. Aí no frio você manda ver. Você manda ver. Mas quando não é situação como essa, por exemplo. Ai amor, não faz isso comigo. Suas gemas vão chorar. Seu bolso vai chorar. Não desperdice. Tá bom? Próxima dica. Pode ser pra larga também. Depende aí de você, obviamente. Que é. Nunca aposte em banner de armas. Quê? O quê? Como que eu vou conseguir arma desse jeito então? Se eu nunca puder fazer desejo nessa aqui? Seguinte. As chances que você tem maior vai ser nesse banner comum quando você acumular os destinos familiares. Que aí pode vir tanto personagem 5 estrelas quanto arma 5 estrelas. Mas por que eu não recomendo você apostar nesse banner? Pensa só. É muito difícil de virar a arma que você quer. Porque é essa que é o pouco da garantia que você tem. Usando esse caminho divino. E geralmente free to play. Pra ter isso aqui garantido. Mas você tem que juntar muita gema. Muita gema. Então assim, você vai contar com a sorte que aquela arma que você quer vai vir ou não. Complicado. Complicado. Então assim. Até existem banners de armas que às vezes são interessantes. Porque aí vem 4 estrelas legais. E uns 5 estrelas melhores também. Mas esse banner aqui, por exemplo, não é um banner desses. Não é um banner desses. Então se você é uma pessoa que tá querendo personagem 5 estrelas. Então esse não é um momento de você ficar fazendo desejo no banner de armas. Pra vocês terem noção. Em todo o tempo de jogo que eu tenho aqui no Genshin. Eu tô jogando desde o começo que o jogo foi lançado. Eu fiz apenas 10 pedidos. Nunca mais. Nunca mais. Eu tô pensando em fazer os pedidos nesse banner. Voltar um momento. Mas vai ser quando os meus personagens estiverem upados. Então quando eu estiver completamente satisfeita. Que eu achar que eu tenho vários personagens legais. Que eu gosto. Que eu tô feliz. Aí vai valer a pena. Porque eu vou trocar esse banner por esse. Entendeu? E aí aquilo em mente. Quando tiver uns personagens aqui. Eu não vou poder ganhar eles. Porque eu vou estar desejando nesse. Mas até lá. Tá distante ainda. Tem muito personagem legal que tá aparecendo. E eu tô querendo tudo. Aquela situação. E eu imagino que você free to play também quer. Então meu amor. Não gaste. Não gaste suas gemas no banner de armas. É perigoso. Você pode dar sorte. Pode. Mas é perigoso. O que você podia estar garantindo aqui. Você tá jogando fora aqui. Nas arminhas. Então você fica esperto. E a última dica. E extremamente importante. E que a maioria esmagadora. Dos free to play fazem. E me dói. Me dói no coração. Que ok. Como a gente precisa ficar acumulando várias gemas. Pra conseguir aquele personagem garantido lá. Que a gente tanto quer. Seja o tal. A game. O a yaka. Enfim. Aquela coisa. E tal. Você acaba acumulando então. A todas as suas riquezas. Digamos assim. Pra você acumular o máximo possível de gemas. E mandar ver. Quando o personagem vem. Não é mesmo? Mas tem um grande porém. Tem um grande porém. Que é o seguinte. Se seu personagem em 5 estrelas. Vem antes da hora. O que você faz com o restante das suas reservas de gema? Você vai gastar todo o resto naquele banner de personagem? Ou você vai aguardar e usar pra um próximo? Porque eu tenho certeza que a maioria de uma agadora gasta tudo em um banner. Porque fica. Ai. Mas eu quero constelações dos personagens. Ai. Não sei o que. Meu amor. Você. É free to play. Você tá querendo constelação de 5 estrelas? É claro. Coragem. 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 Eu não recomendo você gastar todas as suas reservas em um único banner limitado. Sempre procure dividir no máximo possível de banners limitados. Obviamente. Não apostando no banner que você não gosta. Só nos banners com personagens que você gosta 5 estrelas. Ok. Por quê? Porque além de você tá. Quando você separa, digamos assim, os seus recursos em mais banners limitados. Com. E não em um único banner, por exemplo. Você então vai ganhar mais personagens 4 estrelas. Então você vai ganhar mais constelações 4 estrelas também. Que são extremamente úteis. Você tá aumentando a sua chance absurdamente em ganhar mais 5 estrelas limitadas que você não tem. Ou ganhar uma constelação de um personagem que você já tem, tipo, a Mona, por exemplo. Que é um excelente suporte. Só que aí se você pega, por exemplo, 20 mil ou gemas. Você juntou lá, ralou e juntou 20 mil gemas. E tacar tudo no banner da Baal. A Baal é maravilhosa. Mas você só vai ter a Baal. Você não quer mais ninguém. Guarda a sua gema se ela vem antes da hora. Não fica pensando nessa... Ai, eu quero constelações e nananã. Você é free to play. Guarda a chance de constelação pra quando tiver rerun. E não conte que vai ter rerun também. Porque a gente não pode acontecer que não tenha também. Não gaste todas as suas geminhas em um único banner limitado. Senão você tá ganhando sempre os mesmos personagens de sempre. Dos 4 estrelas. E o mesmo personagem de sempre. Dos 5 estrelas. E olha lá se você der sorte, né? Porque pode acontecer de não vir também as suas constelações. E então... Ai, você vai ficar pensando assim. Poxa, fulano tem um monte de personagem. Não tem tudo isso. Você já parou pra pensar em quantas coisas você divide todos os seus recursos mega preciosos com uma soma gemas? Eu, por exemplo, eu tento concentrar tudo no banner limitado e eu tento dividir o máximo possível. Então quando eu vejo o personagem que eu quero, cara... Cara, parei. Guardo pro próximo banner. Não saio torrando. Pra você torrar tudo em um único banner, você tem que tá louco. Absurdamente louco por aquele personagem. E você tem que tá completamente satisfeito se você tiver só aquele. Só aquele. Tenha isso em mente. Aquele personagem que você tanto gosta precisa realmente ter constelação? Você não pode dividir entre outros personagens além daquele que você ama? É essa parte que eu não entendo. Por que juntar constelação se você é free to play? Pelo amor de Deus. Você pode ter tanto personagem legal, mas você tá lá cagando suas gemas em um só. Mano, vocês me matam do coração quando eles fazem isso. Sério, mano. Quando então vocês falam que é free to play e apostam em banner de arma, eu fico mais louca ainda. Mas enfim... Enfim, julguei a polêmica. Julguei a polêmica. Enfim, gente. Essas são as seis dicas extremamente úteis. E super estratégicas pra você ter mais personagens cinco estrelas. E não só mais personagens cinco estrelas. Esse tipo de dica super influencia em quantos personagens quatro estrelas você vai ter diversificado. E quantas constelações você vai ter. Fazendo isso, você garante muito mais. Muito mais. Então, fique esperto. São seis dicas simples que qualquer um pode fazer. É só você ter aquela força de vontade pra não sair gastando em todo canto. Tá? Usem com sabedoria suas gemas. Usem com sabedoria suas gemas. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal pra eu continuar fazendo conteúdo. Essa é uma forma que vocês podem me apoiar. Ajudando o canal a crescer. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.